Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, O mundo sem fé, na dor se consome, Ajuda esse mundo com o terço dos homens. Minha primeira vontade de participar do terço, a gente ganha muita coisa na vida, principalmente na adolescência, na juventude e depois de pré-casado. Você quer vencer as coisas materiais. Quanto a isso, Deus me abençoou. Mas me faltava o lado espiritual. Eu participava de movimentos de jovens, eu participava da Santa Missa toda semana, mas me faltava uma participação espiritual maior, uma dedicação maior para que o meu espírito crescesse com os espíritos do meu irmão. Terço, assim, a gente desde criança tinha essa devoção de rezar o terço. Desde meu pai, uma vez por semana, sempre reunia os filhos em casa para a gente ir no quarto para rezar no terço, pelo menos uma vez por semana. Então a gente já adquiriu esse hábito e a gente já rezava. Eu rezo o terço todo dia, quando estou viajando, que eu trabalho fora, no carro, rezo um terço por dia, todo dia eu rezo. Aí comecei a participar do terço dos homens e estávamos aí firmes, rezando todo sábado de manhã. É horário que, às vezes, a gente sabe que é horário que a gente pode levantar mais tarde, sempre no sábado, mas a gente tem que ter essa disposição de levantar mais cedo ainda e estar aqui no terço. E eu sou um exemplo vivo desse resgate que o terço dos homens fez dentro desse movimento. Sou um exemplo vivo porque eu estive ausente da igreja durante 20 anos, cerca de 20 anos aproximadamente, ausente da igreja, caminhando na escuridão e cada vez que eu andava na escuridão, mais eu me afastava da igreja. Depois de uns seis anos, mais ou menos, seis anos atrás, eu fui convidado a participar do terço dos homens. Um amigo, assim, Deus usou esse amigo para que ele fizesse um convite para que eu participasse do terço dos homens. E, a partir daí, o movimento do terço dos homens e essa caminhada no terço dos homens tem feito maravilhas na minha vida, mudanças na minha vida, como de outros homens, que mudou a vida dele e a vida familiar. E fazer parte do terço dos homens, deste movimento, é uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Aquele Paulo que tinha lá atrás, o Paulo César que tinha lá atrás, hoje é um Paulo César diferente. E dentro do terço dos homens, eu fiz novas amizades. E essas amizades, eles conjugam o mesmo verbo que eu. Orar, orar e orar. E dentro do terço dos homens, é só felicidade, amizades novas, pessoas que vão chegando, vão aproximando para participar do terço dos homens. Quando sai dali, daquele momento de oração, aquele momento de partilha que a gente tem todos os sábados, às seis da manhã, que eles acabam saindo daquele movimento, daquelas orações, ele vai para casa aliviado. Você tem um sábado melhor que o outro. E cada encontro de terço é um terço diferente. E cada vez mais que você vai no terço, encontra com os irmãos, parece que cada vez mais você se abre. Cada vez mais você acha o Espírito Santo na outra pessoa. Você acha a necessidade da sociedade. Você começa a enxergar os ângulos da vida de outra forma. Você passa a ver aquilo que você não via. Você passa a sentir que realmente vale a pena você estar inserido nesse mundo cristão, nesse mundo dedicado à Maria, dedicado à Igreja. É muito bom. Olha, é uma devoção muito grande à Nossa Senhora, principalmente a gente é devoto à Nossa Senhora Aparecida. E eu falo assim, que as graças, a gente acha que é tão maçante, às vezes, você ficar rezando 50 Ave Maria, 5 Pai Nosso, mas é tão rápido que se você for ver, se você for rezar, é questões aí de 15, 20 minutos, você consegue rezar o terço. Então, isso, e a gente se sente, eu, se eu ficar sem rezar o terço todo dia, eu me sinto vazio. Eu me sinto que está faltando algo na minha vida. Então, o terço é coisa que me completa, né? É uma fé da gente que completa e que faz com que a gente tenha impulso para vencer todos os obstáculos do dia a dia. Isso aqui é o chicote. É o chicotinho contra o diabo. Depois da Bíblia, essa aqui é a minha arma. Então, isso para nós é fundamental. Pode acompanhar todo o homem do terço, ele está com o terço na mão, está com o rosário na mão. E Nossa Senhora Rainha da Obediência, em uma das suas aparições na cidade de Congonhal, ela pediu que nós fôssemos como as contas do rosário, fôssemos unidos como as contas do rosário. E se faltar uma conta, o rosário está incompleto. Ela quer que nós sejamos o terço na mão de Jesus. Se cada um de nós rezar por 100 pessoas, todas essas 100 pessoas receberão graças e bênçãos. Um amigo nosso que faz parte do Terço dos Homens, ele é feirante. Ele faz feira lá em Vargem Grande do Sul. E um dia, no horário de missa, antes da feira, ele foi participar da missa. Ele estava com a camiseta do terço. E após a comunhão, ele saiu, uma ministra de Eucaristia procurou ele. E perguntou por ele se ele fazia parte do Terço dos Homens de Andradas. Ele falou, não faço. Ele falou, então, moço, eu já ouvi falar desse Terço dos Homens. E eu gostaria que o senhor pedisse, orasse para o meu filho. Meu filho está em coma, meu neto está em coma. E ele não fala nada. Está desacordado. Ele pensou, e esse amigo meu, nosso, que faz parte do Terço, pensou, como que eu vou fazer para rezar o Terço, para pedir para o pessoal do Terço, os homens em Andradas, rezar por essa criança. Como eu não estou indo para Andradas, não tem como. Aí ele pensou, não, mas eu rezo o Terço todo dia em casa, eu vou rezar e pedir na intercessão para que os homens do Terço orem por essa criança. E passou um tempo, a mulher sumiu. De repente, quando ele voltou à igreja, voltou na missa novamente, essa mulher procurou ele para agradecer pelas orações. Que o neto dela voltou do coma e falou assim, avó, eu sonhei com vários homens de branco rezando por mim. Eu sonhei que eles estavam rezando por mim e pedindo que eu sarasse. Então, esse foi um dos testemunhos que esse amigo nosso, que faz parte do Terço dos Homens, que estava trabalhando em Vargem Grande do Sul, veio e pediu para que a gente desse esse testemunho dentro do nosso Terço. Esse chamado para a gente é uma coisa que você, muitas vezes, fala, mas será que sou eu? Se seu coração mandar você ir, vá. Vá que todos têm alguma coisa para dar. Todos estão disponíveis para dar. Porque Cristo, quando escolheu, ele não escolheu pessoas sábias. Ele escolheu simplesmente pescadores. E simplesmente pastores. Nós é que temos que ser manso e humilde de coração para contemplar a verdadeira satisfação de conhecer Maria. Eu participo do Terço dos Homens e faço um convite para essa pessoa também ir conhecer. Porque muitas vezes a pessoa fala, mas levantar seis horas da manhã para ir no Terço dos Homens, não dá tempo. Não, mas experimenta um dia conhecer esse movimento, conhecer o nosso Terço. Para quem não participa ainda, eu acho que é uma grande oportunidade, principalmente os homens, porque tem essa ideia de que só as mulheres que rezam, os homens, realmente são mais afastados. E todas as pessoas que têm vindo ao Terço têm se convertido muito mais, têm se voltado muito mais para Deus. Porque o Terço, ele acaba assim, não só o fato de estar rezando, mas a convivência fraterna de uma comunidade. E nós estamos aí abertos, a nossa comunidade está aberta. Para quem quiser participar, a gente convida em todos os grupos de oração que a gente vai. Todos aqueles que a gente pode, está sempre convidando. Faça um esforçozinho. Se você vir uma vez, duas vezes, tenho certeza que você não deixa de vir todo sábado no Terço. Música 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 Música